No livre acreditamos que a Europa pode ser o que quisermos construir e nós queremos e lutamos por uma Europa ecológica, uma Europa anti-imperialista e promotora da paz, uma Europa defensora do estado social e que em todas as pessoas tenham o direito de viver sem pobreza, com acesso a educação, habitação, saúde, cultura, segurança, estabilidade, rendimento e tempo. Uma Europa diversa e cosmopolita que acolha refugiados e imigrantes, uma Europa anti-racista e anti-capacitista que garante os direitos de todos os cidadãos, uma Europa feminista que luta e garanta a igualdade entre homens e mulheres, uma Europa arco-íris que proteja as pessoas LGBTI de todas as formas de discriminação e uma Europa democrática mais unida, solidária e transparente. Muito há a fazer para conseguirmos esta Europa. Temos de combater a Europa fortaleza que abandona e condena à morte milhares de pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo à procura de abrigo e que ergue muros onde devia construir caminhos e acolher. O combate ao ressurgimento dos movimentos autoritários e antidemocráticos. O combate ao ressurgimento do preconceito e ao retrocesso de direitos adquiridos, incluindo direitos humanos. O combate ao racismo no dia-a-dia e no desporto. O que aconteceu a Vinícius Júnior em Valência há uns dias ou com Marega em 2020 em Portugal não pode acontecer na Europa que nós queremos. Combate à precariedade. O foco na construção da paz na União Europeia em todo o mundo. O combate ao imperialismo. O aprofundamento da democracia à escala europeia das relações de cooperação com o resto do mundo. O aumento da redistribuição do tempo e do dinheiro. O foco real na salvaguarda ambiental e na sustentabilidade. Nós continuaremos a construir esta Europa que queremos. E agora, daqui a um ano, teremos as eleições europeias. As eleições europeias de 2024 são fulcrais para o futuro da União Europeia. Em Portugal terão lugar a 9 de junho, o que é muito preocupante para todo o país, mas especialmente para Lisboa, porque o domingo das eleições será logo seguido do feriado 10 de junho e do 13 de junho. Esta é uma altura de férias para muitas pessoas e nós não podemos voltar a repetir a abstenção de 2019. E por isso apelamos ao Governo, à Comissão Nacional de Eleições e também à Câmara Municipal de Lisboa, que trabalhem já, desde já, na preparação destas eleições para o Parlamento Europeu de 2024, nomeadamente em campanhas de proximidade sobre formas de voto e na preparação logística do voto antecipado em mobilidade. Muito obrigada.